Oi, minha gostosa. Tudo bem? Ô, Bruno, é uma coisa muito importante. Preste atenção. Silvia, tá com saudade, sim. Não, tá com saudade, sim. Eu já te ligo, tá tocando a campanha aqui. Já te ligo, beijo, tchau. Não, Bruno, olha só o Mário. Tá com saudade. Tá com saudade de mim. Gastão. É, Mário? O que você tá fazendo aqui, Mário? O que foi que você tá fazendo aqui? Sai! Mário, pude aqui. Eu sei de tudo. Bruno, eu sei. Que garoto! Você tá maluco, rapaz. Sabe do quê? Sabe do quê? Eu sei de você. É da Silvia, entendeu? Sabe o quê? Entendeu? Eu não tenho direito, Mário. Você não tem direito de entrar na minha casa. Pera, 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 pera. Eu, eu, eu. Eu não tenho direito? Não tem. Eu! Eu! Eu não tenho direito. É você. É você, Bruno. Tem direito? Tem direito de se meter com a minha mulher, é? Você, Bruno, você tem direito de invadir a casa dos outros? De pegar a mulher dos outros? Você tem? Fala pra mim. Sai da minha casa. Agora! Sai! Não saio não, Bruno. Sai, Mário. Sai da minha casa, seu maluco. Eu não saio daqui. Sai. Antes de acabar com você. Vai. Ai, Mário. Eu vou te matar! Para isso. É isso. Eu vou te matar, Bruno! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL